Uma mulher identificada como Samara dos Prazeres, mais conhecida como Alerquina, de 23 anos, foi presa pela Polícia Militar do município de Moaná, no arquipélago do Marajó. De acordo com informações da polícia, a suspeita estaria comercializando entorpecentes em frente à sua residência na passagem Mariá. De imediato, a guarnição de serviço se deslocou ao local, onde Samara foi encontrada. Após ser indagada, a acusada confessou o crime. O que se trata? Tem uma substância náloga, óxido, encontrada aqui debaixo do banheiro da Nacional com vulgo Alerquina, aqui no buraco escuro, na cidade de Moaná. Dentro da residência, também foi encontrado, pelo soldado Léo Lucas, uma quantidade de maconha, um relógio, um cordão e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 356. Alerquina foi presa em flagrante e encaminhada juntamente com o material apreendido à delegacia da cidade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho